Uma notícia extremamente relevante acabou voando um pouco abaixo do radar nos últimos dias. Acontece que o UFC pediu à Comissão Atlética de Nevada permissão para mandar o pay-per-view de número 253, evento do dia 19 de setembro, em Las Vegas. E como o estado não está em lockdown nem nada do tipo, tudo indica que eles serão atendidos. Ou seja, os próximos dois pay-per-views, UFC 252 e UFC 253 serão no Apex, no quartel general, estrutura própria da empresa. Eles só devem voltar para a ilha da luta em Abu Dhabi para o UFC 254, para fazer Habib Nurmagomedov versus Justin Gates. E lutar no Apex significa o quê? Significa octógono menor, quem atuava numa área de 69 metros quadrados, são os eventos normais do UFC, agora passará a atuar numa área de 48 metros quadrados. Ah, Renato, não muda nada, é a mesma coisa. O próprio Dana White disse que é apenas ilusão de ótica. Discordo frontalmente, digo mais, entendo muito bem por que Dana White dá esse tipo de resposta defensiva. Porque se alardear, jogar luz em cima dessa discrepância, pode ter gente evitando lutar em Las Vegas em tempos de pandemia, em que ele precisa contar com todo mundo. Então é exatamente o papel dele minimizar para não perder quorum. Mas é bem óbvio que quem joga da média para a longa distância, bate e sai, se movimenta mais, chuta bastante, faz a manutenção da envergadura, sai perdendo e muito nesse mini cage. Daniel Cormier anunciou na ESPN com um punho em riste, comemorando que a sua trilogia com o Steve Biotic seria lá no Apex. Sem nenhuma vergonha, avisou ao atual campeão para levar os tênis de Ressling, porque assim que o árbitro saísse da sua frente, ele se jogaria nas pernas do Miotic e esse não teria para onde correr. Tanto que as odds nas casas de apostas mudaram depois que o local foi descoberto. Os apostadores entendem que esse cenário favorece o Ressler superior. E não só o Ressler, mas quem encurta a distância bem, faz o jogo do abafa, mais físico, de pressão constante. Olha só como o brasileiro Gilbert Durinho sequer deixou o Tyron Woodley respirar quando eles se enfrentaram nesse mesmo octógono. E qual é a outra grande luta que vale cinturão nesse mesmo período? Israel Adesanya versus Paulo Borrachinha, a principal do UFC 253. De um lado, um contra-golpeador longo, esguio, que chuta e se movimenta bastante. O sistema defensivo do Adesanya é quase 100% baseado em evasão lateral, esquiva, movimentação de cabeça e jogo de pés. E o outro é um cara fisicamente imponente, um pegador curto que prospera pressionando. O brasileiro quer mais é diminuir a distância, vazar o seu alcance, te colar contra a grade e te bombardear. Aí eu pergunto pra vocês, o octógono menor favorece o campeão Adesanya ou desafiante Borrachinha? E digo mais, tem muita gente se esquecendo, mas o Paulo Borrachinha é a faixa preta de jiu-jitsu. Ele é irmão mais novo de um faixa preta antigo, que é o Borracha, e manda parte dos seus campings com o treinador de wrestling Eric Albarracin. Acho, inclusive, que seria uma excelente estratégia manter o campeão preocupado com as suas mãos pesadas e, de repente, mudar de nível, entrar nas pernas e botar pra baixo. O nigeriano é faixa azul de jiu-jitsu, ele tem pouco tempo de luta agarrada e a treta pra colocá-lo no chão é por causa da sua movimentação. Ele é muito ágil e ensaboado. Esse octógono menor, então, é duplamente benéfico para o desafiante, porque o Adesanya fica sem ter muito pra onde ir, né? E o brasileiro não se importa em engolir alguns golpes limpos pra poder se aproximar. Então, pra quem tá botando fé que ele pode se juntar a Amanda Nunes e ao Davidson Figueiredo, o fato do UFC 253 ser em Las Vegas é uma baita notícia. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa pequena vantagem que o brasileiro pode acabar tendo em setembro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu analisei duas lutas do Fight Night que rolou em Las Vegas, nesse mesmo octógono. A vitória do Vicente Luke sobre o Randy Brown devorou outro desranqueado e a derrota do Edmund Shabazzia, né? O prodígio que foi barrado pelo porteiro Derek Bronson. Vocês conferem essas duas resenhas clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.